Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo, galera E, bom, eu vi muita gente falando que quer um vídeo de uma hora, de uma hora, de uma hora Bom, galerinha, a gente quase, quase pegamos 15 mil likes, mano, foi que, mano, pegou acho que cerca de 13 mil likes Então, velho, imagina, galera, se cada um mandar pra duas, três pessoas E, mano, a cada dessas pessoas derem um like, dá pra chegar nos 30 mil likes, velho Então, mano, vamos mandar pro seu amigo, mano, pra todo mundo, mesmo se você quer o vídeo de uma hora Pra divulgar também, galera, e a gente chegar aos 30 mil likes e ter esse vídeo especial Então, mano, manda pra dois, pra três amigos seus, mano, que curtem, tipo, Minecraft, anime, essas coisas E, mano, vê se eles curtem a série, tá ligado? Porque isso ajuda muito e se chegar aos 30 mil likes, vocês vão ganhar Então, mano, só depende de vocês, né, morreu, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo Então, mano, pedem pra eles se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho, né, morreu, galera? Então, mano, vamos arrebentar eles, vamos chegar nessa marca que eu sei que vocês conseguem, né, morreu, galera? Então, mano, tá na mão de vocês, galerinha Então, um forte beijo, um abraço e tamo junto, fui! Ai, eu não quero voltar aqui de novo, Alan, eu não gosto de vir aqui, me dá uma sensação horrível de estar aqui A gente tem que descobrir o que aconteceu com o seu irmão, entenda Ai, mas eu não gosto de estar aqui, esse meu tio parece que ele faz a minha mente Parece que ele entra na minha mente e consegue meio que controlar ela Para, para, ele não vai conseguir te controlar, é só ser forte Ai, eu odeio vir aqui, ai, eu vou acabar com tudo isso daqui depois que meu irmão voltar à vida Ai, você não pode, você não pode Ai, mas você vai ver quando eu capturar aqueles pokémons lá do Arceus, produtor do Arceus Senão eu vou fazer ele destruir tudo isso daqui A gente vai fazer isso juntos, relaxa Tá, como que a gente pede agora pro Mewtwo, a gente meio que fala com ele, tipo um telefone? Não sei Mewtwo! Mewtwo, acorda logo! Mewtwo! Acorda! Cadê o Mewtwo? Mewtwo! Mewtwo, acorda! Ai! Será que ele não... Finalmente, vamos libertar o Mewtwo! Oh, cadê? Oh, eu tô indo, eu tô chegando Então, já abriu o portal... Vocês me enganaram, velho Ai, a gente quer ser... A gente quer... Precisa de uma informação sua É, a gente enganou porque a gente precisa acordar você pra você falar com a gente Você vai me dar uma informação ou não, Mewtwo? É claro que não, garoto Você tem certeza disso? Lógico que não, sua mãe vai ter que obedecer Eu certinho Tá, e se eu falar pra minha mãe nunca mais te obedecer? Então, seu irmão ficará preso pra sempre E se eu falar que você vai ficar preso pra sempre? Porque só eu e ele podemos tirar daí E se a gente não quiser, a gente pra sempre vai ficar aí dentro Verdade! Então, você começa a falar Antes que a gente não... Nunca mais se soltecer essa dimensão aí Tá, tá, tá bom, tá bom Eu vou falar Ai, eu quero saber a verdade Nada além da verdade Tá, eu vou falar então O jeito de libertar qualquer um desse sono Pra sempre É você ter que mostrar alguma coisa que importa muito pra uma pessoa Por exemplo, seu pai O Pikachu Ai, mas esse negócio de Pokémon, gente, não funcionou Você tem certeza que não é com o objeto, não, que ele funciona? Pode ser com o objeto também Ai, então com o objeto eles vão voltar ao normal? Eles vão se lembrar de alguma coisa? Sim Automaticamente ele vai se lembrar Ai, tá, então eu só tenho que dar um objeto que ele realmente gosta Sim Isso mesmo E se isso tiver errado, eu vou acabar com você Como você vai fazer isso? Vai vir aqui? Você não pode me acabar comigo Ah não, eu destruo esse portal Você fica pra sempre preso aí Você não vai fazer isso Você não me provoque Eu tenho muita coragem de destruir esse portal E você vai ficar pra sempre nessa dimensão Apodrecendo aí Você não sabe, mas estou destruindo tudo aqui Dá minha raiva Não dá nada Não tem ninguém aí mais Todo mundo que importa já está nessa dimensão que eu estou E você está preso aí Eu vou destruir toda essa dimensão Pra tentar escapar qualquer coisa Se você destruir toda essa dimensão Até o seu portal de volta vai ser destruído É isso mesmo A gente acabou com você Não adianta você querer alguma coisa Vamos logo Vamos sair daqui Não, peraí que eu vou Eu vou tirar mais alguns cristais do portal aqui Só pra provocar o meu tio É, vamos pegar todos Ó meu tio, estou tirando os cristais Vamos pegar todos os cristais Ah, seu sonho Ai, ai, ai Agora, obrigado pela informação Passar bem, meu tio Vamos, vamos, vamos Vamos logo, vamos logo Vamos, vamos Ai, esse cara me irrita Sério Toda vez que eu tenho que vir aqui Pedir alguma informação pra ele Isso me dá uma, sei lá Sabe qual que é o problema? O que? A gente tem que destruir mesmo aquele portal Entendeu? Não pode deixar nada lá É, mas a gente não consegue Olha essa daqui Se a gente vir aqui, ó A gente não vai conseguir nem relar nessa pedra Parece que ela não Eu não tenho nem mais minha super força Ha! Ah, não dá Se eu tivesse pelo menos meu poder de raio Eu conseguiria destruir ela Ai, mas eu não consigo Que droga! Tá, agora, Alain A gente tem que descobrir Alguma coisa que o meu irmão goste muito Verdade! Ai, meu Deus do céu Sei lá Eu, ele não conhece direito O meu pai, ele não conheceu O que que ele pode... Eu acho que já sei que seu pai O que? Ele não tinha um boné Que ele gostava bastante Ah, ele é verdade Ele tinha um boné mesmo Aquele boné Eu acho que se você mostrar pra ele Ele vai lembrar muito da... Do... Do trajeto dele Da infância Isso é verdade Mas e o meu irmão agora? O que eu posso dar pra ele, Alain? Eu sei que tem alguns brinquedos dele Lá na minha casa Será que vale a pena tentar? Vamos pegar um brinquedo dele lá E trazer Pega vários Ai, tá bom Então vamos pra casa Lá ver esses brinquedos Vamos lá, então Vamos lá Ai, chegamos Mas e a Bonnie? O que será que ela gosta muito? E eu aqui perto dela Apareci... Ela não gosta de mim, será? Não sei Talvez seja objeto mesmo Que nem você falou Ai, não sei lá O que a Bonnie gostava muito? Para de olhar! Mas calma! Para de olhar Antes que eu mate você! Por que você não cobriu ela até agora? Ai, não sei Mas você tem que ficar olhando? Não, mas eu tô aqui Eu sou seu amigo Não confia em mim? Ai, confio Mas eu não gosto de você Eu vou ficar na frente dela Para! Tá, onde é que tá os brinquedos do seu irmão? Tá aqui dentro, ó Tem algumas coisas Ai, meu Deus Um ursinho Um patinho Um string Um esquilo e uma vaca Ai, meu Deus Leva tudo de uma vez Pra gente testar lá Ai, vamos lá então testar Ai, meu Deus do céu Eu espero que dê certo isso Que se não der certo Eu tô Ai, meu Deus do céu Eu não quero nem imaginar O que pode acontecer Mas vamos lá voando Mas cuidado Pra ninguém ver os nossos pokémons Que eles são diferentes Eles chamam a atenção Se alguém ver Ai, meu Deus Vou alto, vou alto Se não alguém vai ver Meu Deus do céu Calma Eu espero que ninguém veja a gente Ai Será que o meu irmão vai tá lá ainda? Será que a minha mãe descobriu Que a gente sabe onde ele tá? Acho que não, né? Não Eu falei pra Enfermelha Joy Não falar nada pra sua mãe Ai, eu não sei Porque minha mãe tá disso Nessa desconfiança Ele deve ser por causa do meu tio mesmo Certeza, com certeza Ai, mas tá Chegamos aqui Será que o meu tio Não tá ameaçando ela, não? Ele não tá falando besteira pra ela? Eu acho que o meu tio Ele tava ameaçando a minha mãe De nunca mais acordar o meu irmão Mas agora que a gente tem a chave Pra acordar ele Minha mãe não vai precisar mais Ter medo dele Verdade Tá Vamos entrar aqui dentro Oi, Fernandes Oi, oi, chance Ele ainda tá aqui Olha, ele não se mexe Oi 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 Tá Não mexe Pelo visto, acho que ele nem sabe Que eu sou o irmão dele Mas tá Deixa eu dar a vaquinha Vou jogar a vaquinha nele Vaquinha nada Nada Ai, meu Deus do céu E o esquilinho O esquilinho, vai Eu acho que o esquilinho O esquilinho vai gostar O esquilinho vai gostar Olha lá Ah, não Não aconteceu nada Ele nem pega na mão Ninguém gosta Ele nem liga pra isso direito Tá Vou tentar o patinho O patinho é muito legal Ele tem que gostar do patinho Eu acho que o patinho é a cara dele Vai, vai Vai, 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 patinho Ah Ai, eu tô ficando agoniado Sério Por quê? Ai, o ursinho Porque, mano Que criança ia gostar de um esquilinho E não ia gostar de um esquilinho Né Ai, tá O ursinho É a nossa última opção Eu acho Vai, vai, vai Vai, vai Ai, meu Deus do céu Ele gosta Eu tenho uma de estilingue Mas o estilingue Se nenhum dos brinquedos funcionam Eu acho que eu não vou nem tentar nisso nele Tenta o estilingue Vai Eu tô com uma impressão minha Vai Será? Vai, tenta Três Dois Um Você não vai acreditar Eu não quero nem ver Eu não quero nem ver Eu não vou ver Não vou ver Não vou ver Não vou ver Olha Olha isso Nossa senhora O que aconteceu aqui? Ah, mas eu tô com o meu esquilinho Então o resto não importa Ah E quem são vocês? Como assim quem são vocês? Olha ele Ele não sabe quem sou eu, Alan Ele nunca te viu? Ele não sabe quem sou eu, Alan Ele Ai, meu Deus do céu Será que ele conversa comigo se eu falar com ele? Fala com ele, fala Oi Oi, irmão Parece que ele não tá falando comigo, Alan Ele só falou aquela frase Agora eu não quero falar mais nada Ai, talvez ele não te conhece muito bem Você falou pouco com ele, né? Você disse Eu só vi ele uma vez Tá Pelo menos ele voltou à vida Eu vou deixar ele aqui Com a enfermina Deixa Isso E depois eu tenho que fazer alguma coisa Pra ele saber que eu sou o irmão dele Alguma coisa Não sei Tipo Ai, não sei Não sei Tenho que mostrar pra ele que eu sou o irmão dele Mesmo não convivendo nada nesses anos da vida dele Relaxa Daí agora Deixa com a sua mãe Sua mãe vai ficar feliz Que ele voltou Como que minha mãe vai Meu Deus Minha mãe vai ficar até impressionada Como que a gente conseguiu Trazer ele de volta, Alan Ai A gente sempre consegue O Arcelos confiou na gente Ah, isso é verdade Mas, Alan Hum Tem uma coisa Duas coisas que a gente tem que fazer agora O quê? Descobrir qual é o objeto da Bonnie E qual é o objeto do meu pai Pra gente voltar eles à vida como era antes E qual é o objeto da minha mãe também Isso também É verdade, Alan Então mais três coisas que a gente tem que fazer Ai, tudo bem Tá, então vamos Vamos, vamos lá Acho que eu vou dar uma passadinha no ginásio da Bonnie Ver o que que ela tem lá Não sei se ela tem alguma coisa de interessante Não sei Verdade, eu vou te ajudar Uma coisa deve ser Então vamos lá Vamos lá